As bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a esquerda, 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 nem para a esquerda. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a esquerda, nem para a esquerda, nem para a esquerda, nem para a esquerda.